Vai ver logo mais no SBT Brasil. No primeiro dia do outono, chuva provoca caos em São Paulo e idosa morre na Zona Norte. Atiradores matam três homens e ferem um menino de dois anos na região metropolitana do Rio. Presidente Temer refaz as contas e promete um bilhão de reais para a intervenção. Fábrica clandestina de armas abastecia traficantes no Rio Grande do Sul. Quem é Smiley, o novo convocado da seleção? Espero você.